Meu nome é Joaquim Calheiro Soriano, eu nasci em Maceió, no estado de Alagoas, no dia 12 de outubro de 1956. Portanto, daqui a uma semana farei 63 anos de idade. Nasci em Maceió e com um ano de idade meus pais mudaram para São Paulo. Meu pai já morava no centro-sul, aliás, no Rio e em São Paulo durante muitos anos. Ele saiu muito jovem lá das Alagoas, a capela pequena cidade interior da Zona da Mata. Casou com a minha mãe, que é um detalhe técnico, a minha mãe era muito jovem. E ele já era um homem maduro, ele tinha 36 anos, normalmente tinha 18. Aliás, casaram no dia do aniversário dela, que eu não tenho 18 anos. E vieram para São Paulo e voltaram para Maceió, onde eu nasci. E depois voltaram para São Paulo de novo. Por quê? Na fundação do PT eu tinha 24 anos. O Raul e o Lula têm 10 anos ou mais do que eu. Tinha 34, eram velhos. Sim. E eu estava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu não tinha nada dessas organizações. Quanto você foi? Eu fui para o Rio fazer o mestrado lá no CPDA em 79. Eu fiz faculdade 5, 6, 7, 8. Em 8 para 9, né? Eu fui já, quando acabou o curso, eu fui para o Rio. Daí fui lá conversar com o Raul. Você vai para o Rio lá, você vai tocar o nosso jornal lá. E foi nesse movimento que era muito violento, porque no Rio o Intempo era muito grande. E muito grande, com muitos jornalistas independentes mesmo. Como a AP e o 8 tinham saído, ficou um monte de gente perdida. Muito, muito, modestamente. Mas no início do PT, o Intempo funcionava muito como porta-voz do partido. A gente fazia o jornal semanal, quinzenal. Todo mês tinham as duas entrevistas com o Lula. Então o pessoal pegava o Intempo para distribuir, se identificava com o Intempo. A gente se identificava com a corrente. E crescemos na cola do PT. E tem um debate muito interessante, estratégico, na minha opinião, até hoje. Que muito na relação que a ADS manteve com a quarta internacional do Mandel, era o entendimento do que era o PT. Nós publicamos um texto no início dos anos 80, um caderninho chamado PT, o Partido Revolucionário. E lá a nossa tese estratégica central é discordante da esmagadora maioria dessas organizações de esquerda pré-existentes ao PT. Nós dizemos que o PT é o partido da classe trabalhadora. E nós nos baseávamos em dois textos clássicos. Um é o próprio Manifesto Comunista. E outro é um texto do Trotsky, de 36, nos Estados Unidos, sobre a criação do Partido da Classe Trabalhadora. O Marx fala que os comunistas são apenas a vanguarda, a parcela mais avançada que atua no partido. Então esse conceito que o PT é estratégico era muito particular nosso. MEP, a ALA, o PRC. Ah, o PRC entrou também no PT no início dos 80. Quem debatiu conosco publicamente foi o PRC, foi o Adelmo. Tem um debate belíssimo entre o João Machado, o PNODS e o Adelmo sobre o Partido Revolucionário e o PT. Porque a maioria dessas organizações diziam que o PT era uma frente tática. Daí a turma, a turma do Lula, a turma que depois não fazia 113 e tal, atacava as organizações de Pedro com o negócio das duas camisas. São duas camisas. Eles botam a camisa do PT por fora, mas no fundo lá é outra coisa. São outra organização. E a gente apanhava nos dois lados. Porque a turma do Lula dizia que a gente tinha duas camisas. Eu não falava, porque é o Partido Estratégico. E o Adelmo, ah, vocês defendem esse Partido Social Democrático, que revolucionário não tem nada e tal. Mas enfim, eu falar isso 40 anos depois é muito fácil, porque muito provavelmente todos esses companheiros da época, os que estão hoje fazendo alguma reflexão sobre o PT, reconhecem que o PT é o Partido. E esse intercâmbio antigo que eram as experiências diferenciadas, conforma uma certa unidade, mesmo tendo o direito de tendência, etc. Mas conforma a unidade. O Partido Social Democrático O Partido Social Democrático O Partido Social Democrático Obrigado.